Falha Nossa Imagina se o Falha Nossa ia deixar de pegar o Macarona nos micos de gravação de Ciranda de Pedra. Ainda falta muito? Não, estamos quase chegando. A direita, por favor. A direita. A direita, por favor. Direita! E como Cléo Pires e Bruno Galhaço estavam animadinhos, demos uma esticada na carona para ver o que ia rolar na cena do restaurante. Os dois eram rimos só. O que está acontecendo ali? Ali eu não sei, mas aqui tem um camarão malhado. O que é que você está fazendo a noite de margarina? É, desculpa, desculpa. Não gostei, não gostei. Nem eu, nem eu, nem eu. Eu tentei dar uma mudada aqui, mas não me deu certo. Pois para o Falha Nossa ficou perfeito. Mas dá para piorar. É, digo, melhorar. O que está acontecendo ali? Eu não sei. Mas o camarão está... O que é isso? Eu não sou, cara. Não dá de rir, não sei o que é. Aí, pelo visto, o coquetel de camarão deu a maior onda. Enquanto isso, nos cenários da Mansão dos Prado, Tami de Calafiore dava um trato no modelito para fazer bonito em cena. Mas o bonito mesmo ficou por conta da Ana Beatriz Nogueira, que deu aquela desgovernada no texto. Você me machucou, eu não admito violência. Isso não é nada, Virgínia. Um pouco de arnica resolve. A Hirosema vai cuidar de você. De novo. De novo. Hirosema. 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 As latas de lixo pareciam dizer que alguma coisa não estava cheirando bem. Você falou que ia cortar para fazer a fala fechar. Está aí um belo exemplo de peixe enlatado, ou seria peixe entalado. Teremos que chamar agora o guindaste para me tirar daqui de dentro, porque eu, assim, pelas minhas próprias forças, sou incapaz. Porque vocês podem ver que o meu joelho não sai, está vendo? Não sai, bicho. É uma loucura isso aqui. Agora é o seguinte, pessoal. O Falha Nossa nunca gostou de cantar de galo. Mas é que o Chapinha, o galinácio de estimação da dona Ramira, é nosso chapa. Sabe como é que é? A Leandra Leal sabe muito bem do que a gente está falando. O que é isso? Caca de Chapinha. Gente, tem papel aí que falou. É só porque o Chapinha fez o número 2, para o Falha Nossa, ele é o número 1.